Em menino foi apanhador de bolas e criado, hoje é um dos maiores pintores africanos. Malangatana veio a Portugal para inaugurar uma exposição de 16 telas na galeria da Câmara Municipal da Amadora. Algumas estão avaliadas em 15 mil contos. São obras-primas, os tons mais conhecidos de Moçambique. Um pintor alegre que reflete dramas. As personagens de Malangatana nascem dos sonhos. Quando eu durmo e sonho com eles de uma forma tão clara, eu não posso deixar de Deus colocar fora. Ao toque do pincel, como num passe de magia, os amarelos são os maus e os cor-de-terra são as vítimas. A cor é muito importante, a cor é uma descoberta do próprio Malangatana, essa cor quente, uma terra quente, só quem conhece a África percebe que esta cor existe mesmo, que esta é uma cor-de-terra válida, mas sobretudo o que é importante é a capacidade de invenção de imagens. Vamos a isso então. Por exemplo, como serão as gravuras de Vila Nova de Foscoa aos olhos de Malangatana? Cores vivas, por vezes, em contraste. Há uma pintura, de facto, alegre, que representa as cores tradicionais e alegria do povo africano, e há outra, mais triste, que representa, de facto, o sofrimento desse povo. Neste quadro, uma mulher grávida sucumbe ao terror dos feiticeiros. Mas eu não sou feiticeiro, eu penso que eu não sou. Gostaria de ser um bocadinho. Para fazer o quê? Para fazer que feitiçarias? Não, eu não tenho maldições dentro de mim. Que males do mundo curava-se, se fosse feiticeiro? As guerras. Eu dava cabo de todos os que fazem as guerras, os arquitetos das guerras. Dar cabo, neste caso, significa denunciar os carrascos nas telas. Às vezes é um bocado pesado, aqueles primeiros quadros dele, não é? São um bocado difíceis, porque são tristes e são até diabólicos. Sensuais também. Certas imagens mexem tanto como as personagens de um poema assinado pelo pintor. Laurinda mexe seus membros como um pássaro voando. Sua cabeça mexe como se nada lhe prendesse. As ancas repletas de um impar sensualismo estremecem suavemente suas nádegas bem redondas. Os talentos de uma langatana, que não se ficam pela pintura e pelos versos. Eu sou tamborista. E quando não tenho tambor, toco a minha própria barriga. Quer ouvir? Vamos aí. Estou tomando a minha barriga. Olha. Qual é a diferença? Bravo! E eu vim por aqui. Tenha uma boa noite e até amanhã ao fim da noite. E até amanhã ao fim da noite.